De volta aqui com o Master System 3 do Diogo Ele se queixou que a imagem estava muito escura Pra mim, estava ok, mas não de acordo com o que ele estava acostumado O resistor que está ali está em um valor aproximado de uns 70 Ohms Provavelmente vai ser a questão de aumentar o valor desse resistor Então vamos ver como é que está, está ligado aqui na TV já, deixa eu tirar o flash Vou ligar Vamos ver se a gente consegue capturar uma coloração interessante aqui De acordo com ele, o fundo está muito escuro Dá um close nos contrastes E agora eu vou trocar esse resistor Bom, essa é a plaquinha que eu fiz do Mod A V Só pra não ficar os componentes soltos Estava esse resistorzinho de 90 Ohms na verdade E eu coloquei aqui um trimpote de 100 Então eu vou subir pra 100 Descer pra outros valores e vamos ver lá na TV como é que vai ficar Sinceramente, não vi muita diferença não Nem regulando ali eu vi diferença, viu? Não sei se é por conta da TV Vou tentar colocar um resistor um pouco maior aqui Bom, na verdade, quanto menor a resistência, mais claro fica Estava achando que tinha que aumentar a resistência pra ficar mais claro E que com menor resistência ficaria mais saturado Mas não Só que na TV não dá pra perceber Eu coloquei na minha placa de captura No computador E deu pra perceber Que há uma diferença Entretanto Minha placa de captura tem dificuldade em capturar o pau-M Ele captura NTSC Captura pau Mas não captura pau-M Certinho E essa daqui é nativo pau-M Então Fica preto e branco Mas eu vou deixar agora no final do vídeo Uma diferença Mesmo em preto e branco Entre tonalidades Eu vou ajustar o trimpote Enquanto estiver capturando o vídeo E vocês vão perceber Valeu Então é isso Se o Diogo quiser aumentar ou diminuir o brilho Basta ajustar o trimpote Acabou Que vai variar de 0 A mais claro Que não é recomendável A 100 ohms Que é bem escuro Valeu